Você é um homem da lei ou um fora da lei? Eu acho que um pouco dos dois. Eu preciso de um homem com uma boa mira e que tenha ética. Você está apto pra isso? Eu não estaria aqui com a roupa de domingo se não estivesse. Por essas bandas, nós somos homens. Eles são só assassinos. Todos ladrões. Eu jurei proteger a todos. E não vou desistir disso. Construiu uma casa pra você? O que faria pra protegê-la? Pra mantê-la intacta? Eu vou contar até cinco pra vocês sumirem das minhas terras. Dona, você tem duas balas nesse matador de pássaros. Então eu vou atirar duas vezes em você. Só pra ter certeza. Se eu conseguir sair daqui, como eu posso fazer o que você faz? Você é leal e não tem muito medo. Mas o verdadeiro poder está debaixo do distintivo. Pronto pra cavalgar? Pensei que nunca fosse pergunta. Eu estou te avisando. Seus dias de perversidade acabaram. Pronto pra cavalgar? Legenda por Sônia Ruberti